Olá, bem-vindos ao canal Karina Moura E vamos para mais um vídeo Pega o café e chega mais Mas antes deixa teu like E inscreva-se no canal Obrigada e bora lá Música 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 Olha só Pretinha aqui do Maranhão Diretamente do Ceará já em casa Pra agradecer O carinho e dizer que eu estou honrada Por ser capa dessa revista Maravilhosa Aí a gente foi lá E olha aqui A gente foi lá Assistir E deu em que? Ficou ouvindo Ficou comigo Ficou comigo Resolvendo a vida adulta Que não para E sim Estarei nas good vibes Desse final de semana Não se preocupem Que eu vou mostrar Tudo pra vocês Só tudo Do jeitinho que vocês gostam Do jeitinho que essas abelhinhas A gente saiu da terapia Estou vindo aqui Estou vindo aqui na Beira Mar Comprar Um peixe fresco Para a dona da razão Jantar Para ver se ela Janta bem Saudável Minha gente Não tem muito segredo não Você chega aqui Escolhe o peixe que você quer Ela está tratando ali Eu vou já pagar Vou sair da minha terapia Vou ir direto pra cá Para ver se ela Janta besta Viu? Aí tem camarão Como foi o jogo? Esse aqui é patinho Esse aqui é patinho O que é patinho? Patinho é que não treta Só fica parado Olha Apertão ganhou Analise Minha do prédio lotada Nós vamos fazer um treinamento Acredite Já estou toda aqui de fitness Vou fazer um treinamento Vou fazer um Um maitai Um esmurro Para colocar energia para fora Vai correr? Tu não queria sair de casa? Ó Hum Tu queria era carinho, né? Bonitinho Bonitinho 20 Custar a perna 20 abdominal Isso Descubra o meio Sai o quadril Ó Ferrujada Preocupando Vai sair na aos poucos Ferrujada 7 Dois Pelo Onde? Vou Vou Bate A mão Essa A mão De esquerda Depende Subir Da mão Dois 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 E que teoria é essa da formiga? Não, era assim, é que antigamente a vó me passava... Tem um cházinho, às vezes, que é uma formiga. É, que ia cair um cházinho, assim, o suco, cair uma formiga. Eu achava que tomar não tinha problema, porque a minha avó dizia, ah, é bom pra vista. Aí ela quer o delí, ó. É a mãe que fala mesmo. É a mãe que fala mesmo. Agora que, nesses dias, né, eu descobri se você estiver vendo a formiga à sua vista, tá bom. Não come a formiga, é isso. Isso que é o certo. De tanta formiga. Por isso que usa romes. Não, porque eu comei muita formiga. E não deu em nada, né? É, eu fiquei indignada. E onde estou, ela tem dessas presepadas, né? Gente, aqui ainda estamos, ó, aproveitando muito ao máximo a família. Pra quem tá perguntando, eu amanhã ainda não vou estar na mansão. Ainda não vou chegar aí por Jurerê, mas eu chego daquele jeito. Eu tava desejando e pedi romes, sushi, romes. Olha só que coisa maravilhosa. O jantazinho deles. Inclusive, o Yudi já até conhece. Diz ele que já pediu também lá com o pai dele e tudo mais. Olha que delícia. Inclusive, pra quem está desejando essa delícia, eu vou deixar um link pra vocês que amam, assim como eu, pedir sushi em casa. Tá aí, ó. Arrasa, não. Clica. Clica aqui e já faz o seu pedido. Olha só. Essa barriga de salmão, a lâmina bem fininha, trunfada. Olha como vem, ainda vem. Com esse capricho, chega da gosto. Eu amei. Já tô viciada, viu? Adoro. Ele trouxe o brigadeirinho pra mamãe, que eu tô aqui proseando com a minha véia. Eita, Jesus amado. Essa é só, só essa que eu quero, Yudi. E foge de mim, em nome de Jesus, meu filho. Obrigada. De nada. Gente, aquela roupinha bem confortável, porque agora eu vou pra minha terapeuta corporal, que eu amo, que eu sou apaixonada, começar o dia bem. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you said, anywhere you said, anywhere. Anywhere you said, anywhere you said, anywhere you go, give it all. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma